Beleza, turma, professor Gustavo Lima iniciando mais uma simulação, hoje com circuito em paralelo. Estamos na tela do TinkerCAD e vamos fazer o login. Utilizamos as credenciais do Google Escolar. Na tela que aparece, vamos aproveitar o primeiro circuito de circuito em série. Então vem aqui nessa engrenagem, clique em duplicar. E ele já vai abrir a simulação com o nome de cópia, cópia, circuito série. Então a gente vem logo aqui e já troca para circuito paralelo e enter. Retomando agora, por agora a gente não vai precisar de instrumentos, então vou apagar todos os três multímetros aqui. Selecione e clica Delete. Vamos aproveitar os mesmos resistores, só que agora a gente vai aprender a interligar resistores em paralelo de pelo menos duas maneiras diferentes. Então, a primeira é girando todos os três resistores e colocando aqui no meio da pontoborde. Um lado fica na parte superior. Então, não sei se todos já observaram, tem umas letras aqui. Então, de A a E é na parte de cima, de F até J na parte inferior. Então, a primeira maneira de ligar em paralelo será essa daqui da esquerda. Então, colocando todos os três resistores dessa maneira aqui, gira. Aí já girou demais, tem que dar a volta toda. Posiciona aqui e interliga com fios. Então, fazendo essas ligações aqui, coloca uma cor diferente para destacar. Então, eu preciso dessa complementação aqui com os fios para que ocorra a conexão elétrica. Então, aqui na esquerda, o primeiro exemplo de ligação em paralelo. Aqui no meio, faremos uma terceira, uma segunda possibilidade. Seria essa daqui. Então, sabendo da característica do pontoborde, que cada fileira vertical é um ponto elétrico, eu posso colocar em paralelo, utilizando essa sequência aqui de resistores um em cima do outro. Beleza, beleza. Vamos retomar aqui. Vamos apagar esses resistores aqui da direita para não ter confusão. Selecione e clica. Olha o silêncio aí, por favor. Inicialmente, medir a resistência do circuito em paralelo. Lembrar da regrinha. O resultado tem que ser menor do que o menor resistor. Se o menor resistor é de 470, vamos aguardar um valor abaixo disso. Então, seleciono o multímetro, troca para resistência, coloco o vermelho de um lado. Aqui na resistência não tem problema. Não tem polaridade ou resistor, então pode ser qualquer lado. Liga a simulação e esperamos um valor abaixo de 470. Confirmado aí, 264 ohms. Então, diferente do circuito em série que aumenta, o paralelo diminui. Como consequência, a corrente de entrada será maior. Por quê? Porque se a resistência é menor, vai permitir passar mais corrente. Então, isso aqui a gente vai confirmar na próxima medição. Desligamos o simulador, adicionamos outro multímetro. Vamos colocar o amperímetro em série com o circuito. Então, troca de tensão para o amperímetro. O vermelho entra nessa horizontal aqui. E o preto vem para esse ponto da esquerda aqui do circuito. Troca para... Aperta 1 para preto. E aqui embaixo, qualquer um desses três pontos aqui do resistor, fecha o circuito no negativo da fonte. Então, dessa maneira aqui, vamos... Vamos voltar e medir agora a corrente. Então, aquela corrente inicial de 3 miliamperes aumentou mais de 10 vezes. 37 miliamperes. Uma vez que eu tinha uma resistência de quase 3 mil ohms, caiu para 264. Uma característica importante do circuito em paralelo é que as correntes são diferentes. Então, para observar isso, vamos... Vamos mudar aqui. Espera aí, deixa eu ver... Como será melhor esse procedimento. Deixa eu apagar aqui esse. Acrescentar mais um aqui de... Multímetro. São três na configuração amperímetro. Essa aqui da esquerda. Vamos ver. Tem que apagar esses fios aqui. Deixar a alimentação aqui na esquerda. E cada amperímetro insere com um dos resistores. Então, deixa eu trazer mais para cá. Amém. Obrigado. Então, peraí, deixa eu trazer mais para cá. Então, reforçando, no 50 em paralelo, são três correntes diferentes. Então, vamos aguardar aqui as leituras. Pronto, então, é como se eu tivesse uma fonte para cada resistor. Então, 10 dividido por 470 ohms, 21.3 miliamperes. 10 volts dividido por 1.000 ohms, 10 miliamperes. 10 volts dividido por 1.500 ohms, 6.67 miliamperes. A soma das três correntes dá o total da fonte. Olha a fonte aqui marcando 37.9. Então, se fizer a soma aqui dos três, totaliza o que a fonte registra aqui na tela. Outra característica importante. Eu repito muito nas aulas, mas poucos compreendem. A importância, a característica preguiçosa da corrente. A corrente passa onde é mais fácil. Então, na menor resistência, que é 470, eu tenho a maior corrente. E o nú de 1.500, que é uma resistência grande, o caminho difícil para a corrente passar, é a menor corrente. Então, são essas outras características que a gente vai absorvendo com o tempo. Então, está aí mais uma. Deixa eu trazer para cá. E para terminar a simulação de circuito em paralelo, vamos comprovar a característica de tensões iguais. Então, desliga aqui a simulação. Transforma todo mundo em voltímetro. Apaga esses fios daqui. Melhor, reposiciona. Como? Colocando em paralelo. É só colocar o vermelho em cima. O preto embaixo. Aí, esse daqui, vermelho em cima. O respectivo preto dele. Embaixo. 1.500, vermelho em cima. Preto embaixo. E refaz aquela ligação dos fios. Tem que ter esses fios aqui, fechando o circuito. Liga a simulação. Vejam todos. Mesma tensão. 10 volts, 10 volts e 10 volts. Então, concluímos aqui mais essa videoaula. Vamos finalizar a simulação. Já mudamos o nome para circuito paralelo. Clicamos no TinkerCAD colorido. E vamos sair da plataforma clicando aqui na figurinha e apertando sair. Beleza, então, valeu, até a próxima. E o tempo. Doce vai minor haben. Esse momento tem que ir wheelchains, só vai formar o lado de moto. Obrigado.